Música Muito bom dia! Começando mais um programa Partiu! Hoje é aquele programa especial Que a gente quer fazer sempre Pra trazer pra vocês Porque é um lugar que tem muita coisa pra se mostrar E é um lugar que eu gosto Porque dá pra farrear O som de Wesley Safadão começa Mais um programa Partiu Hoje é Partiu Porto 2 Mas hoje é um programa especial Daqui a pouquinho Acabei de sair da minha casa Agora são 6 horas e 11 minutos Tô indo buscar mais dois parceiros Que vão comigo nessa viagem de hoje Hoje o programa tem um tema Tem um lema e um tema Que vocês vão descobrir daqui a pouco Beleza? Então sente só Porque hoje é programa Partiu Porto 2 E aí tem mais uma coisinha Que eu vou contar daqui a pouquinho Na volta eu volto com o primeiro parceiro Da minha turnê de hoje Que você se cuidar em breve Tchau! Muito bem Olha quem tá chegando aqui É nóis a vida Chegando na área Vai pra onde mesmo? É, tá com a entupá Santana de Parnaíba Pega que nós estamos chegando Cara, come tudo que eu não sou Come Eu tô achando que eu tô levando com ele mais Vácuo, abre aqui Ah, é? Vácuo, abre aqui Piada mãe Vácuo, que babo, poxa Tupatinho Marcelo Ibeiro do nosso lado Então Odair Gomes Ribeiro Odair Gomes Ribeiro Mas conhecido como Odair O tiozinho da Dovaldo TV Não sei onde que tá a minha coisa Que coisa? Meu óculos Verdade, você perdeu o óculos De novo Eu dei óculos caro Só lembra aqui, ó Mas não pôr perder Livel Vitan, como que é meu amor? Livel Vitan? Livel Vitan? Ah, sei lá Vamos ver se fica bom Mais viado impossível Ficou viado Viu? Eu tava contando aqui, pessoal Que é o segundo programa Que a gente faz pra Porto Seguro Segundo Esse é especialíssimo Mas esse é especial Tem um tema esse programa É Né? Marcelo, qual é o tema desse programa? Partiu Porto Partiu Porto Dois Dois Essa é a edição É A primeira vez de o Ashley É a primeira vez, Gomes E antes da gente pegar ele O homem O homem não vai O homem não viaja nada Não viaja de avião Ele vai avaré-barão Barão-avaré Nunca sargou a bunda No mar Nunca andou de metrô E nunca andou naquele negócio Da banhágua lá Snookboard? Como que é? Como que chega na porra lá? Snoop 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 Snoopboard Não é Snoop Snoop é de bilhar Então, essa porra É Snow Snowboard Não, Snow Ah, sei lá no agapoto Pesquisa no Google aí E também nunca saltou de paraglide Vai fazer tudo isso em Porto Seguro Só que ele fala pra nós Que ele já andou Ele só andou de avião Ele falou Que o Wesley já fez tudo Mas ainda não acreditamos Ele é mentiroso Deixa ele que tá com nós agora Então a gente tem que buscar agora então O Wesley Que a partir desse momento Você pode ouvir ele como Wesley 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 E Wesley Wesley É tudo uma coisa É tudo ele, entendeu? E essa Meu, mas o senhor É uma coisa que tá ligado Pelo amor de Deus É a pessoa que tá Vou ter que comprar Outro negócio Aquele não De comprar um Chili Beans De 15 reais Aquele faz mal É o vendedor Ah, é verdade Não compra essa porcaria Não faz Não compra essa porcaria Precisando de uma ótica fazer É um patrocininho Para os programas É, cadê as óticas? Eu já valei para ajudar Ó, pô Compre a foca para mim Ô, Jessiquinha Cadê a Jessiquinha? Jessiquinha Abrejo Muito bem Daqui a pouco a gente volta então Com Ashley Tchau Descendo Que descendo, velho Estamos aqui no rodoviário te esperando É, tô vendo Vagabundo Chifrudo Projeto partiu Projeto partiu cachaça Olha a mala Vermelha do esse É mais feia que você Nossa, viada Essa mala Essa mala Essa mala Não há Como você perder Ela no aeroporto Não É inacreditável Ela sai piscando Essa mala Ela floresce Com vocês Aparece Wesley Ou Ashley Ou Wesley E aí, Wesley Tem que comentar Isso aqui novamente Nossa, foi de revanche E hoje Desculpa ontem, nada Onde? Partiu o porto É E o que? É Tem um complemento Partiu o porto Partiu o porto A primeira vez De Wesley É Serve Serve Vamos que vamos Porque nós temos que pegar mais um Ele que é nosso motorista Vixe, nem a baleia azul A gente A gente A gente tá ficando famoso É o Maréi Tem que contar todo o segurança É 7 por 9 Nossa, eu não vou levar ele Não, né? Só tô 29 minutos Pra ele sair Então acelera aí Tá com prensa? Não, eu não O ônibus tá Não, eu já conversei com segurança Com o motorista lá É É o seu José A coisinha, coloca aquele neve De motorista louco Aquele panção Dirigindo de mão Seria da hora Tá frio aqui a Maréi, né Marcelo? Imagina, tá gostoso De manhã, Tom De manhãzinho, tá escantando Vai pegar fogo agora Você vai pegar fogo a Maréi Tom, Marques, chega lá e pôr Tem fogo também, né? Chega lá chovendo Eu vou arrebentar o C Eu? Você escolheu a data Não tinha outro negócio A culpa vai sua Não tinha outro, cara Essa não era o wrestling O vento tá chovendo lá Eu tava três semanas Eu também É nada, veio sol ontem Fez ontem? Ontem a mulher Faz três meses E o primeiro sol que fez foi ontem Não, a mulher do tempo Falou que ia fazer sol Durante dois dias Os sete estão ficando assim Chegamos no... Agora nós chegamos Onde que desce? Cado fioque Vai ligar agora pra aquela... Queinga Que é a branca de neve Vai lá filho da puta Vai vagabundo Tem pressa? Vagabundo, anda logo o cachorro Do senhor, peraí Ah, me demorou Enrolando Obrigado Tá do senhor lá? Eu tenho que ligar meu tio Não é nada Tá do senhor lá Aquela que é um casal Parado Tá Aí separou lá a casa É o seguinte São dois quartos O quarto eu solicitei pra mim E o outro O Marcel solicitou pra ele E pra Wesley Wesley Esses dois juntos Mais uma nem casal Você trouxe as duas câmeras de solteiro Uma nem casal É Viu, a minha mãe falou Que não é pra ninguém Quanto a grávida Ah, ô Jesus Ela pediu Estamos grávidos Barricudo tudo aqui É o estado que tá chegando Nossa senhora Olha Que que é isso Olha lá Olha Não, é pra lá Nossa senhora Você vê Esse é o segurança da contratão Pelo amor de Deus Motorista do ônibus Se for de TV Você é o motorista do busão Gravado Pegamos o motorista E aí motorista Chega demais Estou certo pra ir dirigindo hoje? É aquele jeito, né Então tá bom Vai esfregando a Direção do barriga Bebemos até as 5 Agora É só dirigir Mas não dá, né Acho que não dá Abafômetro depois das 5, né Depois das 5 Agora é 6 É, já é Chegou o nosso bus Patrocínio Da Rápido Luxo Campinas E Lira Bus Olha só Que bonito Que isso, rapaz Isso que é uma charrete boa Você sabe dirigir o negócio desse? É eu, você dirigir Você levar isso pro inferno E você, Wesley Você perderia a caiteira no negócio desse? Perderia pra cá Ei, Jesus Olha, que bonito, rapaz Que time você torce? São Paulo Tricolor, velho Curentia, porra Ofrecimento Rápido Luxo Campinas Um abraço, Rodrigão Um abraço, um beijo Um coração seu, rapaz É um coração enorme, grande Nossas passagens pra São Paulo São patrocinadas Pela Rápido Luxo Campinas Por isso, em Havaré Por isso, eu tô andando puxando o saco Em Havaré, você pesquisa os telefones deles no Google Porque eu não sei se tem coro... Alô Alô, Wesley Bom dia, amor Bom dia Tudo bem? Onde você tá? Tô na rodoviária Viu, Wesley Eu queria te pedir um negócio Você consegue mandar o Lutz pra mim, por favor? Ah, eu vou mandar Tu tá a votar, pois assim, outro E aí pra ver se amendoim Como é que você vai dançar em Porto Seguro? Como é que você vai dançar em Porto Seguro? Viu, Wesley, conta pra nós essa história do mar aí, que eu não entendi direito ainda Você foi pro mar? O mar Qual o mar? O mar Ah, meu pai O mar Qual o praia que você já foi? É, Pontal do Paraná Onde que fica a mesma cidade lá? Em cima da montanha Caiobá Caiobá Isso é uma mentira ou isso é verdade? Não, isso é verdade Mas lá eu acho que só tem montanha, não tem mar Tem? Não, não tem mar E não, no mar de Minas, você foi? No mar de Minas? Não, foi de... Como que você chama lá? Charrete 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 Entendi O Marcel tá muito velho, ele tá babando A pessoa, a moça, falando assim O que eu não vou fazer sem você? Falei, putz, mentirosa Quem falou isso? A menina A Andy Silva? A de Paranapanema, menina A nova? Não, ela assistiu eu de Paranapanema Foi igual a de mim Manda um beijo pra ela, então, sua fã A única Um beijos Eu não descobro o nome dela mesmo Patrícia É Jess Fica, acho que é Jess Patrícia Brasil gravou? Patrícia Oi, tudo bom? Tudo bom Previsão do tempo da Ponte Segura Chuva Tudo chuva Tudo chuva É nada Sexta-feira Nossa presença lá Sexta-feira chuva Sábado, sol Sábado, sol É Que lindo Viu? Não tô mentindo não, nego Vai abrir o sol lá Vai Só você chegar lá Pensando Jahr Ô Idiotor Coloca aí esse pedaço da historia to history pagar pra nãoirs Cadê a primeira vez que o Marcelo participou do programa Partiu Pela onde era mesmo Parate Partiu para ti Mas é uma cidade muito histórica, né? Histórica aqui. Não é uma estância turística, entendeu? É uma cidade histórica. História. Mas é turística. É história. É turística, né? É história. Lê. Histórica. É diferente de turística. Lê. Lê assim. A moça que vai ligar tá ali, ó. A gente vai me machucar. Chamada, cobrados. Alô, quem fala? Ah, Tainá, por favor. Oi, Tainá. Vocês virem pra São Paulo, né? Tainá, Tainá. Perto, não sei se vocês não calam a porra da boca. Colôs. Boa noite. O LIF... Oąża. Você. Esquentou no meu que chegar ao mar. Mais um treinador. Algumunal Galileupto. Muito obrigado, é professor Over. Com licença mudou em casa. Foi um treinador. Valeu! Lá! Portanto, pelo menos de 50 décadas! No biofale na época, láhar Gobletaria, A primeira foi uma senhora que ajudou a gente a cortar caminho e a outra queria expulsar a outra queria expulsar, nossa, a gente não falou o que falar, que delícia, mas a gente achou uma guia que vai levar a gente até aonde, calma aí Guia, está muito rápida, até onde você vai levar a Maria? Eu vou até o braço, vocês continuam, ah é, estão pagando à toa então, vocês vão pagar a minha passagem? Nós já pagamos, pagamos, e Ashley vai ter que pagar, é uma câmera, a primeira vez do Ashley vai levar a puta, a câmera tá que eu conheço, já até conheci né, você quer cagar? Olha, ele tá andando coitado, ele tá andando até assim ó, ele tá andando assim ó, Cucu trancando, isso vai sair na TV viu Tainá, que boa hora, o que que ela falou? Ah, ele tá trancado, você não aguenta até o aeroporto? Não, até o aeroporto é melhor velho, eu não tenho papel, aguenta? Então vamos, o Ashley tá assim ó, o rabinho dele tá assim ó, tá assim ó, tá parecendo a TV, dá o rabo do macaco na foto, muito bem! A primeira vez de o Ashley no metrô, não é a primeira vez mano, como você sabe? Quem te falou? Aonde você rodou? Qual o metrô que você foi? Esse daqui? Era esse daqui? Essa cadeira? Essa cadeira aqui ó, verdade, aonde você escreveu o Ashley aí? Daí esse trem? Daí esse trem. Guia, como é que nós estamos, Guia? Nosso sonata tá em tempo? Tá, a que hora você tem que chegar lá? 3 e 10 no nosso voo. Ah, quem que aguenta nós? Quem aguenta ele? Agora vamos contar um caso que aconteceu dentro do ônibus? Vamos. Ashley pendou umas 4 vezes. Absurdo, eu sou dentro do ônibus, dá bem que aqui tinha ar condicionado. E a gente tá fazendo o que aqui, o Ashley? A gente vai pegar o ônibus agora pra ir pro aeroporto. É, entendi. E a sua expectativa vai aumentando? São as melhores, são as melhores. Tá aumentando? Tá aumentando. Friozinho na barriga. O coração vai batendo cada vez mais forte. E como que tá lá? Deu uma aliviada. Não, deu muito legal, sentei um pouco. Essa é, essa é a primeira, aliviada. A segunda eu não vendei mais não. A segunda-feira libera. Eles estão chegando agora aqui no aeroporto, o Ashley. E aí? E aí? Ele tá com a vontade de cagar agora. Puta que pai, coitado do cara, tá na porquinha. Acabem a coisa, rapaz. Ó, chegando aqui o Guarulhos. Ainda, né? Tá ansioso, o Ashley? Tá ansioso. Cadê o passaporte? Não trouxe. Daqui a pouco a gente vai contar essa história no passaporte. Daqui a pouco liga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O avião pode voar, velho? O trangue daquele, tão pesado, mano. Isso aí é coisa de nada de Deus, não. Não, não é de Deus, não. Chegamos. Cheguemos, demoremos, mas cheguemos, nós temos caipira mesmo. Onde nós estamos agora? Não sei. Eu também. Eu acho que nós estamos errados. Eu acho que nós estamos errados, mas tá valendo. Mas estamos completamente raros porque eu nunca entrei aqui. Ah, vai. Entra hoje. Já chegou o disco voador. Onde está? Onde está o meu disco voador? O cartão também. Cuspido no meu. Aí? Pera aí. Eu nunca vou estar assim. Ele é que está com um negocinho ali, ó. Eu pego um fitinho. Olha que é isso. Sim, sim, sim. 24, hein? A primeira vez eu vejo o Wesley nessa máquina. A máquina não quer. Daqui eu vou colocar. Sem entrar, velho. É normal isso? É normal, Ivaluco. É normal. Eu acho que tem que digitar primeiro. Não, o rapaz fica ali só na risada dos outros tontos aqui na máquina. Vamos ver. Vai, vagabundo. Sabe o que aconteceu agora? Erramos. Estávamos no lugar errado. Os três portugueses perdidos no aeroporto. Nós estamos mais perdidos que o Wesley em tiroteio. Em tiroteio. E agora? Um. Vai, vai, vai. Primeira vez o Wesley em um elevador. No elevador do aeroporto de São Paulo. Jesus. E o Cocô, como é que está? Ficou, mano. Um caipira no aeroporto. Gente, nós erramos. Estamos agora em outro lugar. Não tenho nem ideia, né? Sei lá. Vamos seguir. É. Pizza Hut. Isso é um aeroporto? Isso aqui é uma cidade. Isso aqui é maior que Barão de Antonina. É uma sete vezes. Dali tem banheiro, velho. Aí. Olha lá, Wesley. Olha o olho do Wesley como brilha quando vê o banheiro. Quer ir? Pode ir primeiro. Tem tempo pra cacete. Conexões também. Viu? Ô Caco, pega um vídeo do Wesley fumando arguile dentro do capacete. Para colocar agora. Wesley fumando arguile dentro do capacete. É uma múmia. Pra dar brisa, né, velho? Pra dar brisa. De novo, de novo, de novo. Mais um. Puxa forte. Vamos começar. Vamos começar. Abaixo pra fazer sair nós lá. Viu? O negócio é o seguinte. A gente acabou de fazer o nosso check-ins. Até o Wesley conseguiu? Não. Deixa eu contar a história do Wesley. A moça bonitinha lá, legal. A gente boa. A atendente da Latam. Daí tinha lá pra avaliar a coisa dela, né? O atendimento dela. Daí eu fui lá, avaliei. Paralizou muito do cara. E eu saí. O que Wesley ruim faz? Vai lá. Avalia a mulher como ótima. Mas marca o telefone. Que ela vai ter acesso ao telefone dele. Ele passou o telefone dele pra moça. É a caipira. Caipira no aeroporto. Você não perde uma oportunidade. Você não perde uma oportunidade. É um caipira no aeroporto. Olha. Vamos descobrir. Após a gente encontrar as feiras franciscanas de Roma. Encontramos ele. Ele voltou após milênios. E aí, senhor. Rapaz. Ele não divideu, pão. Perdeu seus danos. Mas você vai dividir o vinho ou o Ashley? O Ashley? É? Você vai dividir o vinho agora? O vinho agora? Como você vai dividir o vinho? Nós estamos aqui na Pizza Hut. Hut. Jesus. Jesus come pizza. Jesus come pizza. Primeira vez do Ashley no Pizza Hut. Eu acho muito interessante. É muito chique esse negócio. Fala para os nossos telespectadores uma coisa que você fez agora que foi o maior alívio dessa viagem até o momento. Cortou o rabo do mar. Cortou o rabo do mar. Cortou o rabo do mar. Esse macaco está incomodando. Nesse momento é um dos momentos mais especiais até agora. Marcelo, sem mostrar, fale três adjetivos para esse momento. Um momento em que une a amizade, mostra realmente que a gente se sente bem com as pessoas que nos querem bem. Wesley, um adjetivo para esse momento. Um momento que faz a gente muito feliz. Dá motivos para continuar a vida. E a viagem. E a viagem também. Com vocês. Com vocês. O show. Agora chegou o segundo melhor momento do dia. Gente do céu. Esse momento. A hora que eu estou olhando para isso aqui, me estou lembrando de flores. Primavera. A linguinha. Oh, louco. Beijos a Deus. Vamos comer. Nesse momento acabamos de passar pela primeira inspeção da Polícia Federal da vida dele. Ashley. O Wesley. Como é que foi a sensação? O Wesley foi revistado, pediu para dar uma cutucada. Confesso que eu fiquei um pouco com medo, mas graças a Deus não acharam nada ilegal comigo. Que bom. Vocês escondeu aonde? Não acharam. Você escondeu aonde? Porém não quer dizer que não tem. Estamos indo agora para o portão 23 o quê? 237. 237 para guardar o nosso querido aeronave. Que eu acho que é ela. Olha, dá uma olhada como é que é. Olha, o Wesley se perdeu da gente e a gente está aqui esperando. E ele está desesperado procurando a gente lá na fila. Lá na fila. Mas nós somos mal, nós somos mal. Olha o que eu faço com ele. Desliguei. Cadê ele lá? Você está vendo ele, Marcelo? Olha lá. Está andando. Está tentando ligar. Deixa aí. Cadê você, viado? Wesley. Onde está sentado? Dentro do avião, idiota. Onde você está? Onde você está? Eu estou aqui. A gente era o primeiro da fila, idiota. Cadê você? 237. Então, entra. Vai na fila. Aí você vai chegar lá. Hã? Na fila. Fala sério, caralho. A gente está aqui. Marcelo, onde a gente está? Estão dentro do avião, besta. Anda logo. Avante. Dentro do avião. Ah, dentro do avião. Onde você está? Levanta o dedo. Não, fala o dedo. Onde você está? Vou sentar. Dá quatro passos para frente. Já viu você aí, ó. Vagabundo. Pensa no desespero que deu. Nem é que ele chegou e não viu ninguém. Chegando o momento agora, Ashley. Aí, Marcelo, a nave. Ashley, Marcelo, eu. Três vezes. Preparado, Ashley. Deixe, o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro. O dinheiro. Pensa no desespero. Pensa no desespero. Pensa no desespero. Eu não vou lá porque eu estou bravo. Vou realocar o risco com a meia das asas. Isso! E o nosso lugar já pegamos. Nossa rua, não é aquele lá New York New York, New York Olha aqui, meu Deus Ele tá filmando, mano Ele tá filmando Tu pode até pegar as imagens Ó, que já tá jogadinho já, hein Vai lá, esse aqui na frente, 27 Não, mas tem essa aqui Isso aqui, ó Entendeu? E aí, o que você tá achando até agora? Legal, bem louco Quando eu falei colar, a câmera vai ficar bem aqui, ó Boa, boa, boa Ele falou que não tá nervoso Eu enchei três vezes no banheiro Até a hora, ó, moço, perguntou Tá tudo bem, moço, tá meio nervoso, parece Tá meio suando, frio, tô suando Deixa eu ver só, moço, tá suando Puxa, só a mão dele, velho Ele tá vindo uma dasa, isso é legal Sério? Você vai ver um empuxo Bacana, você filmou Empuxo? Eu tô preocupado com o negócio aqui, viu Tô preocupado com o negócio aqui Mostra lá Vou filmar Vou filmar Olha só Eu tô preocupado com o negocinho ali só Mas não vou falar porque não quero casar com o pânico Tá ok? Depois eu falo, depois Ali tá o lugar da Isa e da Izona que não vieram, ó Olha lá, os lugares delas ali, ó Trouxa Ninguém vai entrar aí Ninguém vai ali, as meninas que compraram não vieram Bora deitar Caganeira de medo, não vieram Bora deitar Agora, eis a questão A Izona, sabe, aqui Ah, não Ela tem que ter um ajuste Não, ela tem que sentar lá Ela vai ser mudada Lá na sede de emergência Lá na sede de emergência Vou fazer isso aqui, ó Viu? 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 É uma hora, né? Vou deixar agora. O solo, olha que legal. Faz umas carinhas meio feitas. Vai dar hipótese. Tem um cabra meio droga. Se você viu, eu vou ter cabra na gás. Beleza, levanta. Já saiu a frente. Saiu a frente. Vai sair, vai sair. Sai, cara. É um rodeio. Saiu a frente. Saiu a frente. Saiu agora. Eita cruzão. Eita cruzão. Vai dar uma olhada. Vai dar uma olhada. Sentiu? Essa sensação do parque. Diversão, sabe? Eu não gosto desse negócio. Agora eu toquei um lugar coerente para ele sentir mais emoções. Cara, é foda, hein? Deu um cagacinho, né? Deu um cagacinho. Já me borrei aqui. Não vai dar coisa só limpar. Joga de boa. Joga de boa. É isso aí. Esse é o nosso Pair 2 Boer 2 2. A primeira vez de Wesley. Ou... Ou... Ashley. Ashley. Não, Ashley, não. Ou... Ou Wesley. Ou... Ou... Ashley. Brasil gravou? Wesley. Ashley. Ashley. Olha isso, gente. Sabe qual é o nosso estado aqui está, David? Sabe qual é o nosso estado aqui está, David? Não. Sabe qual é o nosso estado aqui está, David? Seiscentos e oitenta e nove, hein? Nossa, essa série nesse ano está subindo. Como é que eu estou ativizando? Ah, gente, está... 7.212. Não vou falar para ele falar que eu já deu, velho. Rapidinho. Mas... As casinhas são rápidas. O cara vai estar subindo muito. 7.262 metros. No nível da água. Será que travou o nosso nível? Porque eu falei ali? E travou o nosso nível aqui? Jesus. Não chegamos na rua, não. Deixa eu pausar para a frente. Muito bem, Daniel. Vai começar de verdade, né, Marcelo? Agora sim, né? E Ashley? Ashley, por favor. Vamos lá. E aí, Xin vamos lá. Música Alô, pô, tigudo! Não tá chovendo, não! Não tá o dia mais lindo do mundo! Mas tá bom! Vai tá valendo, tá valendo! Música Wes, o que você tá achando agora aí, Wes? Tá frio, né? Tá frio! O Wes, eles voltaram pra vocês, eles estão no avião pra falar Ah, não é tudo isso que eu achava! Música 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 Vamos lá. Vamos lá. O cara chegou assim, vai pegar o acarajé, mas põe como se fosse seu. O cara chegou assim, vai pegar o acarajé, mas põe como se fosse seu. Você viu? O Wi-Fi. Sexta-feira à noite, que delícia, cara. Sabe? A gente não pode parar aqui. A gente tem que fazer fluir. As energias negativas na Bahia somem. Corre no Rio, que não sumiu. Mas aqui some? Ah, no Rio sumiu a minha. É verdade. A minha sumiu. Aê, valeu. Obrigado, Jesus. Jesus. Wi-Fi grátis. De todo o vizinho. Porra. Por isso que eu dou uma história. Aqui, o nosso lugar que chama Fornits. O vizinho, o vizinho chama Ledoncerie. O Wi-Fi nosso, sabe qual que chama? É. Ledoncerie. O cara rouba o Wi-Fi e a música ao vivo. Olha lá, a música ao vivo. A verdade, olha lá. Olha lá, a música ao vivo. Carita Cadillac. Carita Cadillac. É, aquele olhando. Isso é. Olha, o negócio que é bonito, velho. Olha aqui, olha. Não. O que é isso, mano? Olha. Olha essa. Eu não vou levantar para vocês verem. Isso aqui é uma picanha, gente. Olha isso. Meu pai amado, velho. Ai, que fome que deu. É, Ashley. Nesse momento, que altitude nós estamos no nível do mar? Altitude? Aos dois metros. Ele não é bobo, não. Eu achei que ele ia falar aos seiscentos. Tá certo. Ele acertou. Dois metros do nível do mar, nesse momento. Nesse momento. O nível do mar está perto do nosso pé. Agora, e do nível do mar? A do mar, velho? Mil do oito e seiscentos. Tá um cocado aí. É um bocado. Mil oito e seiscentos e novecentos. Porque tem lá a favela lá. Não, a burjá. Opa. É isso. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri